Fala agora, tudo bem? Então, hoje eu estou aqui com mais um vídeo para trazer para vocês uma atualização sobre aquele vídeo lá que eu fiz esses dias, lembram do aplicativo Floating for YouTube? Que é aquele aplicativo lá que você coloca ele e aí abre vídeos flutuantes e você pode assistir vídeos como forma flutuante pelo seu Google Chrome. Então, eu falei que não tinha, a Microsoft tinha tirado aquele plano lá de deixar o Microsoft Edge como vídeos flutuantes também, né? Ela tirou, né? Parece que ela tirou, só que tem outra forma de fazer esses vídeos flutuantes e é isso que você vai aprender hoje. Bom, galera, inicialmente o que a gente vai ter que fazer é vir aqui no Microsoft Edge, né? Lógico. Vem em algum vídeo que a gente quer, então eu vou escolher aqui algum vídeo. Pegar aqui esse vídeo da Cortana em Português na tela de bloqueio, né? Que é o vídeo... Pissar aqui para a cor... Viram? Então, aqui está o vídeo, né? Vamos voltar aqui para o início. E aí, aqui a gente pode fazer o quê, né? A gente pode... Nossa, agora que eu fui perceber que eu escrevi errado aqui na descrição, depois eu arrumo. Então, aqui a gente vai fazer o quê? A gente vai pegar o vídeo aqui, né? É uma maneira bem fácil, meio que ridícula de fazer isso, né? A gente vai colocar o vídeo em tela cheia. Então, como vocês puderam ver, já está em tela cheia. Dá play no vídeo, né? Só vou tirar o áudio aqui, só para não atrapalhar aqui no vídeo. Aí a gente dá play aqui. Como vocês podem ver, o vídeo já está rolando aqui. Vou dar uma pulada. Então, a gente vai fazer o quê agora? Antes, o pessoal falava que era só você vir para cá e clicar aqui que ia dar certo. Mas não está dando certo nessa parte aqui. Então, a gente vai deixar ele em tela cheia. Vai deslizar o mouse para a parte inferior. E aqui vai estar o visão de tarefas. A gente clica aqui e pronto. O vídeo já está flutuante aqui, né? Não dá para vocês verem direito se o vídeo está congelado ou não. Então, eu vou ir para uma parte do vídeo onde mostra bem uma movimentação. Então, vou achar aqui uma parte que tenha bastante movimentação nesse vídeo. que no caso vai ser a parte, a finalização, né? Então, eu vou colocar aqui para vocês verem. Vamos lá? Vamos lá? Vamos ver? Pronto. Aqui está rolando. E é só a gente clicar aqui no visão de tarefas. Como vocês podem ver, está aqui. E fica aqui na barra também, embaixo. Como vocês podem ver. Mas depois... Quer ver, ó? Vai... Aí, ó. Mexe aqui e mexe aqui também. Como vocês podem ver. Mas é assim que faz, né? Porque ele está pequeno desse jeito. Porque tem outras coisas abertas. Se a gente jogar para uma outra área de trabalho aqui... Vamos jogar aqui para uma outra área de trabalho. A gente vem aqui, coloca o vídeo aqui em Full HD, em Full Screen. E aqui está o vídeo maior aqui para vocês assistirem. É assim que faz, modo flutuante aqui no Microsoft Edge. Pelo menos agora, né? Porque eu fui tentar achar... Fui tentar fazer daquele jeito que eles estavam falando. Que dava certo. Que era só passar o mouse aqui em cima. E clicar aqui. Mas não... Como vocês podem ver, não está dando certo. Mesmo se eu tirar aqui, ó. Vou tirar aqui para vocês verem. Não dá certo. Aqui. Ele fica em modo janela, normal. Mas não aparece vídeo flutuante. Mas então é isso aí, galera. É... Assim que faz efeito flutuante aqui no seu Microsoft Edge aqui. Para... Sem ser daquele jeito que eles estavam recomendando antes, né? Que parece que a Microsoft tirou aquele do que estava sendo recomendado antes. Mas então é isso aí, galera. Mas então é isso aí, galera. Oxe. Ah, é anúncio. É que eu coloquei anúncio no final. É... Mas então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, não esquece de deixar o seu like. Compartilhar com seus amigos. Se inscrever no canal. E é isso aí, galera. Muito obrigada por terem assistido. Ah, e me sigam nas outras redes sociais também, hein? Se inscrevam no canal se ainda não é inscrito. E se inscrevam nos outros... Meus dois canais se também ainda não for inscrito. Mas então é isso aí, galera. Muito obrigada por terem assistido. E... Fui. Fui. Vou consertar aqui o título agora, né? Para não dar hate depois. Agora é salvar aqui. Conferir se tá certo. Tá. Pronto. Agora tá certo. Se você ainda não é inscrito, clique no botão inscrever-se. E se você já é inscrito e gosta dos meus vídeos, deixa seu joinha e compartilha com seus amigos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Dê um play em seu futuro profissional. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho